Miso é uma pasta de soja fermentada muito utilizada na culinária japonesa, usada como base para sopas, molhos, marinadas e outros tipos de pratos. É feito a partir de uma mistura de soja cozida, sal e kodi, que é um fungo utilizado na fermentação, e pode ser incluído em outros tipos de grão, como arroz e cevada. E o miso é conhecido pelo seu sabor umami intenso e sua riqueza em nutrientes, como proteínas, vitaminas e probióticos, que são benéficos para a saúde digestiva. E o miso varia dependendo dos ingredientes, tempo de fermentação e a região em que foi feita. São vários tipos, mas eu falarei principalmente de dois que são vendidos aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, o shiro miso, que, traduzindo, é miso branco. Ele tem um sabor suave e levemente adocicado. Ele contém mais arroz ou cevada e o tempo de fermentação dele é mais curto, por isso que ele é menos salgado e utilizado em pratos mais leves, como sopas e molhos suave. E agora temos o akamiso, traduzindo, miso vermelho. Ele tem um tempo de fermentação mais longo, por isso ele é mais salgado e tem um sabor mais forte, mais apurado. E a cor, um marrom escuro e um pouquinho avermelhado, utilizado em receitas mais robustas, como marinados e ensopados. E geralmente o shiro miso vem em um pacotinho azul e branco. E o akamiso, a embalagem dele geralmente é branco e vermelho. E hoje em dia você encontra o miso em supermercados grandes e lojas orientais. E uma dica, quando você for fazer uma sopa ou um ensopado e for utilizar o miso, utilize uma peneira, coloque dentro da peneira, mergulhe essa peneira dentro do líquido, da sopinha, e dissolva utilizando uma colher, que fica bem mais fácil do que você colocar diretamente o miso na sopa, que ele demora um pouquinho para dissolver. E pessoas que têm pressão alta, utilizem somente o shiro miso, em pequena quantidade. E aí E aí